Devemos nos desprender de tudo o que nos atrapalha a sermos santos. E por isso, esses primeiros 12 dias da nossa preparação à consagração total à Nossa Senhora é voltado a esse desapego do Espírito do mundo. Por isso, te convido a rezar comigo este sétimo dia para nos desapegarmos. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita. Os corações que criaste enchem de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa das forças da vossa perna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos, Deus Pai e Seu Filho, por ti nós bem conheçamos e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também com louvor perpetuado. Amém. Envia o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre as tuas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata e a nós cegos alumia. De tudo o que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo que os roubos do povo seu, ouça aquele que nascendo por vós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém.